Escola básica filial Lawaliu Iasuko Baguia, posto administrativo Calicai, com condição A, foi ameaça para o processo de aprendizagem. Coordenador EBF Lawaliu, Valdimar Isidio Soares Satetim. Escola básica filial Lawaliu, nebe acumula estudante russe primeiro ano ou sexto ano, daudão de condição A, não dificulta o processo de aprendizagem, banheira a tempo udão no Animbó. O responsável escola argumenta, pedido ne apresenta o nome da parte relevante, mas pela ir a resposta. Diretor do Serviço Municipal Educação e Juventude no Desporto, Augusto Ornei Simenez, confirma, plano reabilita-ne. Insira o projeto comunitário do Ministério da Educação, Juventude no Desporto, MGD. Nós, escola EBF Lawaliu, escola classe paralelo Mumaná, além da condição Amirásica acompanha. O plano de infraestrutura, o plano de infraestrutura, o plano de infraestrutura, o plano de infraestrutura, o plano de serviço municipal, a parte rua, o PDIM, o fundo de infraestrutura, o Ministério da Educação. Então, a minha plana é o plano de infraestrutura, o mínimo de 24, o máximo de 30. A minha plana é o plano de infraestrutura, o plano de infraestrutura, o Ministério da Educação. A minha plana é a apresenta pedido, baseado no pedido de Sirao-Sikaraic. Mas a minha plana é a decisão, e a direção nacional, desenvolvimento do parque escolar, o Ministério da Educação. A minha plana é a proposta, incluindo o plano de infraestrutura, o plano de infraestrutura, o Ministério da Educação. A minha plana é a proposta,如果 fosse um projeto de infraestrutura. A minha planama é a proposta, mas a melhor ponta é o plano de infraestrutura, o plano de infraestrutura, o projeto de infraestrutura. E três artisticos foram a organização, porque muitas nessas ways de infraestrutura, o plano de infraestrutura são os 1. O Ministério da Educação brasileiro, a infraestrutura são 4. Estudantes ativos em escola básica filial Laualiu-Hamutuk-Sianulo-Ressunhito constitui o Sissuco-Tolo-Hanesan, Bagia, Letemumu, Nomakalaku, Roma-Norinain-Hamutuk-Nain-Nen. O Sibaukau, Pedro Almeida, RTTL. Ato retang informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se e recanal RTTL, hanehan botão notificação. For comentário, no fagetutan, va media social Sira-Selec.